Viver é um conceito complexo, o que contém, quem fala o bem, quais são as nossas referências. Todos vivemos a partir das capacidades que temos, dos professores que tivemos e da prática que demos. Viver implica amor, amar implica viver, um sem o outro não existe. Ler é fácil, o difícil é praticá-lo, quão complicado é viver e amar com os conceitos ideais e com as nossas cicatrizes. Não nos permitimos falhar, o que nos pode levar a deixar de sentir. Quanto a dor existe onde as feridas nos fazem cair, quanto a dor existe em amar profundamente e magoar sem querer. Mas amar apenas pela razão limita-nos de saborear a intuição, impede-nos de se sentir, valorizar, perdoar, querer continuar e gera impotência. A impotência é a resistência à mudança, a experimentar, a viver. Leva-nos ao medo, dá-nos ansiedade, bloqueia a vontade de continuar. Transformar impotência em esperança é a nossa obrigação. Vivemos com amor e sem medo, com o prazer de honrar os nossos erros e transformá-los em empatia e compaixão que devemos compartilhar, para que todos possamos experimentar a beleza de amar. Música 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 Amém. 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 Amém.